Bim, badabum, estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Jacques Figueiraz aqui, o assunto é produção. Mais uma live, mais uma entrevista, uma convidada aqui, escondida aqui do lado. Vocês vão ver, muito legal. Mas antes, eu deixo vocês chegarem, como sempre. Como sempre, quando tu chega aqui, me dá aquele like, aquele amém. Para um, me dizer que está tudo bem, que vocês estão me ouvindo, e eu vou checar aqui no meu super celular moderníssimo. E outra coisa, para a gente levar essa live para mais pessoas. Dizinha do tio Jacques, se a gente conversar, se um monte de gente vão curtir a tua live ao mesmo tempo, o Facebook vai te ajudar a levar ela para mais pessoas. Então, chuva de like aí, porque a entrevista você vai curtir. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Funcionou. Legal, funcionou. Baca, maravilha. Agora tem que desligar o negócio. Então, gente, eu trouxe para vocês uma convidada muito legal. A gente vai contar uma história. Acho que a gente se encontrou a última vez. assim, de repente a gente se encontrou umas outras vezes, eu não me lembro. Mas, enfim, a primeira vez que a gente se encontrou foi numa outra vida, numa outra encarnação. Eu era francês de verdade, eu morava em Paris, assim. Faz muito tempo atrás. Bom, vamos lá. Quem é essa convidada? Atenção com vocês. Ana Seton. Tudo bem? Boa noite, Ana. Oi, tudo bom? Legal pra caramba. Então, Ana, a gente estava conversando um pouco antes aí. Bom, primeiro, Seton. Você me contou que esse nome... Porque eu fiquei, será que é Setone? Meio argentino? Não. É Anaceton mesmo, né? Anaceton. Legal. E é totalmente francês esse jeito de falar aí. Como que você defende isso aí? Me conta aí. Ah, essa história é um sobrenome da família do meu pai, né? E eles são egípcios. Meu pai nasceu no Egito. E lá eles falavam francês, além do árabe. A língua que eles falavam mais era o francês. Então, por isso, esse acento Seton, né? Mas a história que a família conta é que é um sobrenome inglês, na verdade. Que a... Por quê? Pra trás, assim, a família comprou esse sobrenome e é Seton. Então, falar Seton também tudo bem. Mas a gente, a família, fala Seton mesmo. E no Brasil, eles falam como? O povo fala como pra você? Seton. Seton. Seton? Tá tudo bem? Legal. Bom, bacana. Então, vamos contar rapidamente como a gente se encontrou. É, porque é muito legal isso. A gente se encontrou, a gente calculou, deve ser de 2005, 2006 em Paris. Tipo, eu morava em Paris. Na época, eu tocava na noite aí. Eu fazia meio churrascaria no Pau Brasil, um negócio horroroso que eu odiei durante um tempão. Fazia um pouquinho de Trois Maillets. Também é um lugar que eu, nossa, odiei aquele lugar mais profundamente. E, de vez em quando, fazia umas coisas mais legais. Pra te perguntar pra ela, mas o show que você foi ver era legal? Ela falou, não, ela é legal. Você não se lembra? Era uma cantora, né? A primeira vez que eu... Era uma cantora brasileira. Eu não me lembro o nome dela. Faz tanto tempo. É, eu também não. Mas aí, depois, a gente se viu uma outra vez. Você foi me ver com o Nicolas Son, um amigo meu, francês. E aí, a gente meio... Eu me lembro, na época, tu tava começando a carreira de cantora. Eu me lembro, tu chegou pra mim e falaram... Tu me perguntou coisa de contato, sua coisa de... Enfim, um negócio tipo... E eu, na época, na verdade, não sei se te ajudei muito, porque eu também, na época, eu tava meio candidato, assim. A gente tava dois, assim, começando aí nessa história toda. Você é muito mais jovem que eu, mas, enfim. Você tava super começando, eu já tava um tanto, mas eu tava num esquema muito diferente. Esquema tocar na noite. E, logo depois, eu fui fazer meu disco e aí descobri que tem um outro mundo aí possível com a música. Mas tu te lembra o que tinha na tua cabeça, na época? Olha, na época, eu nem cantava na noite ainda. Eu tava realmente começando. Eu tinha terminado uma faculdade de relações internacionais, mas queria seguir cantando. E aí, tava passando essa temporada na França, em Paris. Fui estudar francês. E tinha o MySpace, né, na época. E eu lembro que a gente era amigo de MySpace. Você era amigo de uns amigos meus em comum, que faziam música. E aí, acho que foi o Caê que... Sabe o Caê, Rolson? Sim. Que falou pra eu te procurar, talvez. Não me lembro exatamente. Mas eu lembro que aí eu te chamei lá no MySpace, a gente te conversou. Eu com o meu francês. É um pouco ruim, mas a gente conseguiu se comunicar. E aí... E a minha ideia, naquela época, quando eu fui te procurar, era saber como é que era exatamente o cenário lá na França. Isso, legal. Como que era tocar, como que era viver de música lá. Mas, assim, as minhas dúvidas, acho que nem existiam. Porque como eu não tinha nem, de fato, começado a viver de música, eu tava simplesmente olhando o que tinha lá fora, sabe? Aproveitando que eu tava viajando e investigando. Bacana. E como que você saiu dessa história de estudante em business internacional? Por que cantar? Por que cantar de repente, gente? O que que der em você? Você é louca, né? Ah, nada é de repente, né? Eu sempre gostei de cantar. Já cantava desde a escola, tudo. Desde menina. Tocava violão, tudo. Mas eu não vim de uma família de músicos, enfim. E aí acabou que eu fui fazer essa outra faculdade, que era o interesse que eu tinha. Mas que acabou nos primeiros anos da faculdade. No segundo ano, eu já sabia que eu não ia trabalhar com relações internacionais. E ao mesmo tempo, já comecei a estudar música, me envolver com música. E comecei a perceber que meu caminho não era nas relações internacionais, era na música. Mas acabei a faculdade. E aí quando acabei, falei, não, agora vou me concentrar só com a música. Vou estudar bastante, vou me formar, vou correr atrás do que eu quero. E aí foi o que eu fiz. Legal. E aí eu me lembro, a próxima vez que você voltou no meu radar, assim, porque, gente, era uma outra vida. Muito uma outra vida. Eu me lembro disso aqui, para mim, era, tipo, a minha cabeça, minhas coisas, era muito outra coisa. Depois eu fui para o Brasil e, de repente, eu estou lá no Facebook e eu vejo a Ana cantando com o Toquinho. Eu falei, vamos lá, peraí. É a mesma Ana aí que eu conhecia, de repente, cantando com o Toquinho aí. Falei, o que aconteceu aí? Tu me conta aí, resumidamente, o que é a Ana, que estava lá em Paris, meio que começando aí a querer saber das coisas. Como que você acabou cantando com o Toquinho aí, alguns anos depois? Então, foi cantando na noite, né? Eu, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a cantar profissionalmente, assim, procurar lugares para tocar. Comecei cantando em roda de samba, ali do lado da PUC, porque eu fiz PUC, faculdade e tal. E aí, depois comecei a querer cantar um outro repertório, comecei a me interessar por cantar Bossa Nova, cantar Standard Jazz. Comecei a ir para um outro lugar de repertório e procurar trabalho em outros lugares, não só em boteco. Fui parar em hotel, cantei em lobby de hotel, nesses piano bars de hotel, com pianistas. E aí, comecei meu caminho por aí. E aí, acabei indo parar no Bareto, no Hotel Fasano, que é um piano bar, para cantar esse repertório de noite, de Standard. E estava lá cantando um dia, o Toquinho me viu cantando lá, e gostou, e me convidou para participar de um show dele. E aí, a gente começou... E aí, a gente começou... Foi um amigo dele, na verdade, que foi lá me assistir, gostou, deu o toque para ele. E aí, ele foi, gostou de fato, me chamou. E aí, a gente começou... E aí, eu fiz um show aqui grande, que foi o primeiro show maior que eu fiz, e aí, depois gravei uma música no disco que ele estava terminando. E aí, ele já tinha emendado uma turnê na Europa. E aí, comecei a fazer com ele. E ele tem uma coisa que ele... Sempre tem um convidado nos shows, ele gosta dessa presença que vai mudando um pouco o formato dele. E aí, a gente começou a trabalhar. E trabalhamos mais de cinco anos juntos. Então, foi aí que aconteceu. Foi pela noite. Foi através dessa minha experiência de cantar na noite que eu acabei chegando lá. Que legal, que legal. É, uma coisa que eu sempre falo, cantar na noite é legal pra caramba no começo, né? É uma puta escola, assim. Especialmente, tipo... Se você não vem de uma família de músico, você não consegue ter uma experiência facilmente em coisas legais de cara. Quando tá na noite, lobby de hotel. Que é uma coisa que é difícil pra caramba, eu imagino, no começo. Porque você faz parte dos móveis, né? Você tá lá, as pessoas passam na sua frente, não devem prestar tanta atenção. Mas isso não importa. Então, exatamente. Você tá lá pra pegar a estrada, né? Pegar a experiência e tudo. E um negócio que eu sempre falo também, se você sempre faz com amor e carinho, tudo que você faz, você sempre tem uma surpresa, às vezes. Sempre, às vezes, não dá. Às vezes, você tem uma surpresa boa. E, tipo, uma fada aí que checa, né? Um toquinho que vai te levar pra um lugar diferente aí. Porque quando você começar a cantar com um toquinho, toma shows internacionais, parcos maiores, aí o papo muda tudo, né? Não, e se você não tem essa bagagem de ter cantado, de ter passado por todas aquelas situações, todas aquelas noites, e toda aquela repetição e toda aquela... Às vezes, aquela coisa da noite que não tem ensaio. Você tem que aprender em casa a música, aprender o seu tom, aprender a ler, saber tudo, chegar lá pronto pra fazer. E, às vezes, quando você vai fazer um show, assim, grande, como foi com o Toquinho, você tem que chegar e preparar. Você não tem muito tempo pra aprender ali. Você já tem que ter aprendido a fazer, né? Ótimo. Legal. O Toquinho vem de uma... Ele sempre teve uma contora, né? Convidada, né? Sim. Mais da Creus, Jana Miscardos, você, enfim, é muito legal. A gente está sempre... E, ultimamente, está dando oportunidade pra contora mais... Que estão começando, ou nem tanto, assim, mas que estão precisando dessa visibilidade. Eu acho que é muito legal o que ele faz. Muito, muito generoso. Você começou também a descobrir o que é a vida na estrada, né? Porque, imagina, fazer turnês e tudo pra contora é um negócio que também é um outro jogo, né? Tem que, tipo, não é farra todos os dias, e no dia seguinte, sem voz, aprender a dormir quando pode, aprender a comer o que tem naquele momento. Eu falo sempre, a vida na estrada é um esporte em si, gente. É um negócio que a gente acha... Uhul! Só que não, né? Vamos com calma, porque senão tu não faz muito os shows seguidos, né? Como que é essa história aí? Ah, pra mim, eu adoro viajar. Pra mim, esse é um esporte que eu tiro de letra. Eu adoro essa coisa de estar fora, de ter uma roubada, uma coisa no meio do caminho, de ter que se adaptar. Ah, eu acho... Eu curto essa emoção da viagem. Legal. Mas mais que isso, o negócio da turnê de fazer show grande é porque muda completamente. É muito diferente você ser um músico que toca na noite, que toca pra um ambiente que tem 50, 60 pessoas, e fazer um show pra mil, 10 mil, 5 mil pessoas, com outro esquema profissional, com outras... É, outra coisa, né? Então, tudo isso foi muito rico, assim. E o lance da estrada, eu acho super legal. Adoro viajar, conhecer lugares. Então, essa parte foi boa, foi fácil. Muito legal. É uma coisa que eu... Sabe o quê? Eu nunca vi um show inteiro do Toquinho, eu só vi pedaços aí. Eu acredito que um cara que tem tanta estrada, ele ser que nem aqueles caras como o Paqui de Riveira e tudo, ele sabe fazer um show, né? No sentido de... Ele te pega pela mão, tu começa até o fim, porque não tem segredo. Se o cara tá tanto tempo na estrada, alguma coisa, ele sabe fazer muito bem, e ele sabe fazer show muito bem. Isso aqui, eu acho que é um baio de aprendizagem. A gente tem que aprender com essas pessoas que sabem fazer show. O que ele faz? Quando ele fala? Como ele escolhe a primeira música? Quando ele bota a música mais lenta? Como ele administra o bisco? Será que ele volta logo depois ou ele deixa as pessoas bater palmas? Como ele vende dias depois que ele assina? Como ele trata o motorista da mão? Enfim, tudo isso aí é um baio de aprendizagem. Exatamente. Exatamente. Tudo isso que você falou é exatamente isso. Desde a escolha do repertório a como se comportar profissionalmente, quando dar entrevista, quando guardar a voz dele, como se relacionar com tudo. Enfim, ele é um cara super generoso e ele realmente sabe fazer tudo isso e faz isso muito de bem com a vida. Ele gosta muito de fazer isso. Então, foi um exemplo incrível que eu tive. Muito legal. E aí, chegou o momento agora que você está com não sei há quanto tempo você está com seu projeto pessoal, né? Eu não falo original porque é tudo composição. Então, vamos lá. como que você chega aí de tocar na noite, tocar com um toquinho e agora você está com o projeto Novo Céu aí, uma criança pra chamar de sua aí. Como que é esse passo aí? Como que a gente faz essa transição também? Ah, foi assim. Eu fiquei cantando bastante tempo na noite e há três anos atrás, quatro anos atrás, eu engravidei. e aí continuei cantando grávida na noite, fazendo show com um toquinho e tudo nesse mesmo esquema que estava a minha vida. E aí, depois que a Dora Minha Filha Nasceu, que faz, vai fazer agora, três anos, eu tive que naturalmente parar de viajar, de ficar na noite até três da manhã, de cantar quatro, cinco, seis vezes por semana, mudou completamente tudo. E ao mudar tudo, e eu já tinha vontade de gravar, lógico, uma coisa minha, de ter um trabalho que eu não fosse simplesmente ou cantando na noite ou acompanhando outros artistas, mas eu ainda não sabia o que dizer nesse trabalho. Eu não tinha essa clareza, eu ouvia compositores novos, ouvia outras canções, pensava em regravar coisas, mas nada me dizia, nada fazia muito sentido para mim. E aí foi nesse período, depois que a Dora Nasceu, que eu fiquei mais em casa, que tive essa oportunidade de olhar mais para o que eu queria fazer, que eu comecei a compor. Comecei, eu já tocava violão, estudei piano bastante tempo também, mas não é o meu instrumento, não toco. E aí comecei a compor letra, e tocar violão, e ter algumas ideias de melodia, e aí disso o Edu, meu marido, que é pianista, pai da Dora, tudo também compositor, me veio com várias melodias, com várias ideias, e a gente junto começou a criar um repertório que começou a fazer sentido, que começou a ter várias músicas, e a gente falou, bom, então acho que isso aqui faz sentido de eu gravar, isso aqui me representa, isso eu quero cantar, porque são canções que eu gosto, que de alguma forma participei delas, e fiz a letra delas, e aí falei, bom, acho que a gente tem um disco. Mas antes a gente fez um show, a gente fez um show em julho do ano passado, ensaiamos, fizemos um show, vimos que era isso, que esse repertório tinha uma unidade, que isso poderia ser um disco, aí ensaiamos, chamei o produtor, fui para o estúdio, gravei, e agora vai ficar pronto. Legal, aí você fez uma coisa que eu gosto muito, e ele falou, a gente tem um começo de uma ideia, vamos testar ela ao vivo, né? Porque às vezes é uma boa ideia no papel, não é uma boa ideia de fato, às vezes você fala, desculpa gente, não era o que eu pensei, eu não gostei, eu acho, nunca é, o público não gostou isso aqui, sinceramente, no começo eu acho que estou nem aí, o lance é, você curtir isso, eu gostei da ideia que você curtiu isso, aí gostou, legal, então vamos lá, vamos crescer em cima disso, e muito legal ver que você foi lá criar uma coisa que você curtiu, né? Porque acho que assim, a primeira coisa, para qualquer projeto que eu acredito, é que você vai curtir absurdamente aquela história, né? Porque depois você vai botar isso para o mundo, e as pessoas cumpram muito a tua empolgação, né? Então, a partir do momento, era coisa legal, tem um negócio, testou, vai no fundo, e aí vai muito longe, um negócio, muito legal, e aí foi, você, você, você foi, é aí nessa altura que você foi fazer uma lei de incentivo? Fui, pedi várias leis de incentivo, pedi o PROAC, não o edital, mas o ICMS, e aí atrasou tudo, e a gente já estava com os ensaios feitos, com o estúdio marcado, eu também não queria perder esse timing que a gente estava, gravamos, então gravamos, e aí pedi uma Ruanê para complementar, a Ruanê também demorou para sair, agora estou fazendo um financiamento coletivo, enfim, eu estou fazendo, e vou conseguir terminar, mas foram várias fontes. Vamos falar dessa história de financiamento coletivo, que eu acho que é uma coisa bem importante, você falou um negócio muito legal, mas gente, as pessoas falam, pô, mas eu vou fazer com o Ruanê, com lei de incentivo, etc, super legal, mas isso aqui, gente, é no timing daquela coisa, né? E que muitas vezes, eles não cumprem nem os próprios prazos, entendeu? Eu mandei um projeto para a Ruanê, eles pedem agora para você depositar, acho que é 10% antes para eles darem uma segunda aprovação, e que em até 30 dias eles dão essa segunda aprovação, que seria a aprovação final para você captar o resto do dinheiro. Eles demoraram mais de três meses, eles descumpriram em dois meses o prazo deles, e você não tem com quem falar, não tem, então, quer dizer, não dá para você confiar nisso, infelizmente, no Brasil. É, então, mas assim, eu acho assim, eu não quero entrar num papo que lê com a lei não é legal, né gente? Espera aí, nunca vou falar isso, a gente estava num evento ao vivo, eu convidava a Anaújo que faz a Mimo, ela só faz a Mimo daquele jeito fantástico porque existe lê-go-anem, então o papo não é para dizer lê-go-anem é ruim, lê-de-cetiva é ruim, não me faz isso. Não, mas é que é um pouco desorganizado, infelizmente. É, mas mesmo que fosse, mesmo que fosse, eu acho assim, é no tempo das pessoas, dos outros, né? E muitas vezes o tempo da administração é um tempo que demora um ano, um ano e meio para você fazer um negócio. e até está tudo lindo, eu acredito, eu entendo isso, está tudo bem, mas você que está lá, acabou de ter esse bebê, né, literalmente, primeiro você teve um bebê físico, depois você teve um bebê obra, e agora você quer lançar isso no mundo, eu falei, pô, eu quero isso, e não dá para fazer isso no tempo aí dessas pessoas porque fica muito longo o negócio, né? Aí, nessa altura, eu acho que você entrou no curso do Novo Cenário Musical e aí eu botei pifo e falei, pô, faz um negócio com o financiamento coletivo porque não dá para você esperar, esperar, e esperar, tu vai perder o tesão e aquele projeto que era super legal, põe, 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 daqui a pouco tu não vai nem olhar para ele, para dizer, pô, eu não reconheço mais a criança, assim. Então, você foi lá no financiamento coletivo e, pô, por enquanto está indo super bem, né? É, acho que está indo bem, mas acabamos de começar, né? Vamos ver. Está dando, dá um medo, né, Jato? Porque é bastante, mas estamos lá. Então, gente, dá um medo. Ó, eu acabei de colocar aqui, eu botei o link aí nos comentários, está aparecendo aqui, vai dar uma olhada na campanha da Anne porque é muito legal, gostei muito aí do projeto e você está indo super bem, você captou mais, quase, não, mais que a metade e está faltando 23 dias. No tempo intermedial, no tempo intermedial, você está muito bem, tá? Isso aqui parece que vai dar super certo. Estou falando. E aí você teve um negócio que é muito legal, você teve um cuidado de transparência que eu achei super legal e que eu acho que a gente tem que botar aqui, você botou na tua campanha, que você já arrecadou uma parte do negócio e você está pedindo para finalizar o disco, na verdade, né? Exatamente. Eu acho que é isso aqui, vamos explicar para as pessoas como que acontece isso, para as pessoas que não são da música, porque, pô, como assim, você já recebeu um dinheiro, mas por que tu não faz com isso? É que é muito... Gente, fazer um disco é muito mais que simplesmente ir no estúdio, né? Até eu falei, você vai fazer o disco, mas se você não tem os vídeos, você não faz um negócio legal, você vai ter um disco que vai estar em caixas aqui e vai ficar aqui. Então, não, tem que fazer um negócio direto até para usar bem aquele dinheiro que é público, na verdade, né? Então, para fazer um bom uso do dinheiro público, que a gente viu ontem que não é sempre assim, vamos fazer um negócio direto, então vamos complementar para ter uma bela campanha. Então, você se arrecadou uma parte desse dinheiro, mas aquele dinheiro não é suficiente para fazer um lançamento direto, então você está pedindo um complemento, que na verdade não é nem tanto complemento, é meio que um negócio necessário, uma outra parte necessária para a gente ter um... Para você ter um... Para a gente, já estou me botando dentro, para você ter um disco aí direitinho e tudo. Explica isso. O que você vai fazer com aquele... Você explica isso na campanha? Não sei se você foi tanto em detalhe. Não, eu explico isso, mas eu vou explicar aqui de novo, porque é exatamente isso que você falou. Muitas vezes as pessoas perguntam quanto custa fazer um disco? E elas não entendem que fazer um disco não é simplesmente você ir algumas horas no estúdio, pagar o estúdio, pagar os músicos, mixar, masterizar, fazer uma capa. Isso seria o disco físico, mas você fazer um disco, você lançar, você conseguir que as pessoas escutem ele, que ele chegue em algum lugar hoje em dia, você precisa fazer muito mais coisas. E esse muito mais coisas é caro, e realmente, o que eu consegui não pagava todo esse processo. E a ficha que me caiu quando eu comecei a fazer o curso era essa de ter os vídeos, realmente, porque sem os vídeos você não consegue acessar contratantes, você não consegue estar mais visível e mais fácil para as pessoas te consumirem e te escutarem na internet, enfim, no mundo, né? Até porque o disco hoje em dia pouca gente tem, né? Então, foi isso que eu precisava desse recurso extra para terminar de pagar e tive essa clareza de que eu precisava produzir esses vídeos para ajudar esse trabalho a de fato existir, não virar uma caixinha no canto da sala da minha casa. Exatamente. Isso é a dica básica, gente. Tu vai fazer um disco arrecada não só a ver para fazer o disco mas também para lançar o disco, senão tu vai ter um disco que ninguém vai ficar sabendo antes de você ter. Desculpa, grande merda, né? Então, vamos lá, é super legal, pô, legal, mas normalmente o que acontece se você não embutiu isso no teu orçamento? Tu vai começar a olhar para aquelas caixas e falar, pô, porque é aquele negócio vai mofar e não. Então, não, vamos chegar forte, vamos chegar forte no começo. Então, quantos vídeos tu vai gravar com aquela verba se dê tudo certo? Três, seis? Três vídeos, mas talvez, na verdade, a gente gravou, a gente vai gravar e se der certo, a gente vai gravar cinco. Uhul! Mas a ideia inicial do projeto são três. Bacana. Enfim, acho que você explica isso mais em detalhe lá na página do Catarse, vai lá ver os vídeos e tudo, mas eu acho super importante entender isso. E é super importante os músicos entender isso, né? Só um disco, hoje em dia, não basta assim. Tu vai até botar ele no Spotify, mas como que as pessoas chegam no Spotify? O Spotify é tipo, é tua platireira aí, o cara tem que chegar na platireira. Então, qual é o braço aí pra chegar? É um vídeo, nada melhor com vídeo. E aí, bota um vídeo e faz um anúncio do Facebook e o tio Jacques fica afelizado aí, muito legal. Bacana. Então, essa campanha aí, como que você fez ela? É tudo ou nada? Sim, olha só, que legal, gostei. Então, vai me explicar também pras pessoas aí, depois de tudo. Tem gente que chegar lá, o que é tudo ou nada? Explica isso, rapidinho. Tudo ou nada é que eu tenho esse prazo que a gente colocou de 30 dias pra conseguir arrecadar essa meta de 35 mil reais. Se eu não conseguir atingir essa meta de 35 mil reais, o dinheiro volta pras pessoas que me apoiaram nesse, até então. enfim, é diferente do outro formato que é um formato que eu ficaria vitalício, assim, até eu conseguir arrecadar todo o dinheiro. É, na verdade, tem dois jeitos. O outro jeito é o que você pode fazer em 30 dias. Você fazer uma campanha que a gente chama Flex, assim, bem bacana. Mas é em 35 mil reais. Se a Ana arrecada 20 mil reais, ela vai pegar os 20 mil reais e fazer o projeto dela. Eu não gosto dessa opção. Por quê? Porque se você precisa de 35 mil reais, você precisa de 35 mil reais. Se você arrecada 20 e você falou que ia entregar um negócio de 35, tem um baita um problema aí. Ou você somar pra caramba, você botou uma gordura aí e esquema muito feio, ou você não vai conseguir entregar. Então, eu gosto do Tudo ou Nada, eu acho também que a empolgação que você tem e a empolgação do público é outra, então, eu gosto dessa fórmula aí. Legal. O projeto tem uns músicos muito legais aí. Você está com o time A aí do Jazz de São Paulo, né? Bruno Migoto, bom, o teu marido é do San Girardi, estou falando bem o nome? O Bruno Migoto, Vinicomé, Jonathan Sansão, para quem não sabe, isso aqui é totalmente o time A do Jazz Brasileiro aí de São Paulo. Como que foi gravar com esses caras aí? Foi ótimo. Foi muito bom, porque, na verdade, como eu vim dessa coisa de cantar na noite, de cantar música americana, de cantar jazz, eu conhecia eles já e tocava, tinha tocado eventualmente com eles, então eram as pessoas mais próximas, é a referência que eu tinha para fazer isso. Que legal. Então, foi a escolha mais natural para mim e, na verdade, eu tive a ajuda do Suami, que foi o produtor do... Suami Júnior, baita produtor, para quem não sabe, o Mara Portuando, enfim, um monte de gente da MPB. Exatamente. Ele, na verdade, a gente começou o papo com ele, eu mostrei as músicas para ele, mostrei o registro desse show que a gente tinha feito, experimentando o repertório e comentando os músicos que eu queria chamar, enfim, o jeito que eu estava imaginando a sonoridade desse disco, que era com esse trio mais uma guitarra, e ele apoiou e ele ajudou a gente a conduzir tudo isso. Muito legal. Bom, vamos falar da importância do produtor musical, que também muitas pessoas não entendem o que é um produtor musical. O link livre que parece até os músicos não entendem. Aí, tipo, você está lá, você é cantor, teu marido bem pianista, é ele que fez os arranjos? Fez, sim. Legal. Bacana. Aí tu fala, mas por que trazer o Suami Júnior? Não está legal? Não já está bom? Não. Não? Não está bom. Mas pode ser, pode ser, já está bom, pode ser, mas pode ser melhor. Porque o Suami, ele é o olhar externo, ele é o olhar para dizer, gente, vai para esse caminho, que tal tentar isso? Às vezes, simplesmente para dizer, gente, já está bom, está bom, chega, chega de gravar mais, chega de botar mais faixas, chega, chega, já está bom. Às vezes, você só precisa escutar isso, né? Sim. música para você foi a importância do Suami, o que você acha que ele traz aí? Nossa, ele foi muito importante desde o começo, assim, porque é isso, assim, uma coisa é você ter uma experiência, saber cantar, saber fazer um som, saber compor a sua música, mas entrar no estúdio, registrar, pensar num arranjo para gravação, são coisas diferentes dessas outras coisas. E aí, é muito rico você ter alguém que tem essa bagagem, que está, como você disse, olhando de fora, e conseguindo ter um olhar e um ouvido mais fresco, porque quando você é o compositor, o intérprete, o dono do projeto, você está cheio de emoção ali naquilo, e às vezes o seu filtro, ele não está tão capaz de perceber as coisas, de tomar as decisões, sabe? O estúdio é um ambiente que ele mexe com a gente, né? Então, ter alguém do lado ali para exatamente ajudar a... Desde o ensaio, a ouvir o arranjo, a ouvir como é que a gente está pensando, a debater, sem ser uma pessoa que está executando de fora, isso já é muito rico, a ajuda dele, quanto em todas as decisões técnicas, de onde gravar, como gravar, quem chamar, se aquele arranjo está precisando de mais alguma coisa, é alguém para você trocar. E nos dias de estúdio, na hora da gravação em si, foi muito legal a presença dele, porque ele conseguiu deixar tudo aquilo harmônico e deixar tudo tranquilo e apontar aonde a gente podia fazer diferente, enfim, o que estava dando certo. então foi super importante. Muito legal. Para quem acompanha o canal, que não viu ainda, é uma entrevista com o Alessi Kera, que é um baita produtor musical, o Alessi Kera, ele tem a função, ele tem a função mais técnica, é o cara que vai também mexer na mesa, às vezes, mexer no microfone, etc. O Swami, de repente, faz isso também, ele aconselha vocês com microfonação, esse tipo de coisa mais técnica também. Sim, a Fonsquilha. Legal. Mas eu acho que o Swami é mais na música, de repente. Ele não mexe na mesa, mas ele dá palpite, ele escuta, ele tem uma experiência que ele consegue opinar com bagagem sobre essa parte, pelo menos de microfonação e som e tudo. Legal. Tem uma dupla que funciona super bem, que tu bota o Swami junto com a Alessi Kera, mas aí tu tem o Swami e é bom pra caramba. E aí você tem o time A, você tem a Mercedes junto com a Lemprose dirigindo, aí é muito legal. Mas aí, portanto, do produtor, é um negócio, é realmente muito legal pra você trabalhar com mais paz, se não, tipo, eu fiz meu disco sem produtor nenhum, totalmente na marca, eu ia tocar, eu ia escutar, tem um momento que no final do dia eu falava, gente, eu não consigo mais me escutar, pelo amor de Deus, alguém me fala se tá bom ou não, eu não consigo mais ver nada. Então, pra mim, era um sonho ter esse produtor. E o legal de ter esse produtor desde o começo é porque ele entende o seu projeto, ele entende onde você quer chegar, ele entende de onde nasceu aquilo tudo, então ele consegue te ajudar, de fato, né? Ele viu o ensaio, ele viu a música como ela era antes do arranjo, aí ele tá no dia de estúdio, então, ele te ajuda. E a grande dica pra você escolher bem seu produtor musical é de ver o que o cara já produziu, né? Então, o legal é que ele já produziu um monte, mas às vezes, e cada produtor, gente, tem um tipo de som também que ele gosta, né? Ele tem um... Então, é um outro músico, na verdade, né? É mais um músico que você bota que não vai tocar obrigatoriamente. Mas tu quer um negócio mais eletrônico, eu não sei se o suami é o meu caso mais indicado, de repente, tu vai pegar... Tu quer um negócio com cordas, assim, o suami, de repente, se roda, ela vai parar, mas é um cara mais... Sei lá, tu tem que entender qual é a identidade do cara e conversar, ver também se a energia flui bem porque você vai ter que escutar o cara falar, né? Então, se você não gostar do cara... O suami é uma pessoa incrível, uma pessoa incrível que tem uma capacidade, assim, de harmonizar os ambientes e as situações muito fora da média, assim, muito... Muito legal. Fala um pouquinho sobre o repertório do disco aí. São totalmente composição sua? Não, são dez músicas. Tá. Então, sete músicas inéditas e três regravações. Legal. Dessas sete músicas, eu fiz a letra de três delas, as outras quatro eu não fiz a letra, mas acho que são todas do Edu, essas sete, e as outras três são regravações, uma do Caetano Veloso, uma do Dorival Caymmi e um Standard americano. Qual Standard americano? Nature Boy. Ah, legal. Muito bom. Bacana. E tudo isso tem um... Ah, eu vi que tem um JP também, tem um... Tem o JP e o Diego Garbim. Duas faixas, a gente chamou o Sopro para participar. Uau, muito legal. Muito legal mesmo, muito legal. Quero ver esse disco já já. E aí, a boa notícia também é que amanhã, hoje é terça-feira, então amanhã é quarta-feira, se você ver isso hoje, amanhã, se você ver isso amanhã é hoje, vai o... Aonde, quando, quando, me conta tudo aí. Vai ter um show no Jais B, aqui em São Paulo. Legal. E eu não vou cantar o repertório do disco, porque o disco eu vou lançar em outubro, então a gente ainda está preparando esse show e vai ser junto com o lançamento, mas vai ser um repertório de música brasileira com um trio que eu adoro, que é o Felipe Silveira, o Tiago Alves e o Flávio Vicente. Eu tive a oportunidade de tocar com eles agora em março, lá em Campinas, e foi muito legal, porque a gente pegou um repertório assim, escolheu a D do Canções Brasileiras lindas, e eles tocam muito bem, eles têm uma sonoridade de trio muito legal, porque eles tocam juntos há bastante tempo. Quem é o Batéria? Eu me esqueci o Batéria. Paulinho Vicente. Ah, legal, legal. E aí, e aí eu gostei muito de tocar com eles, porque realmente, tipo, foi especial, assim, a maneira como eles encararam aquele repertório. E aí apareceu essa oportunidade de cantar no Jais B, eu falei, vou fazer com eles e vou cantar essas coisas que é o que eu gosto muito de cantar também. Bacana. Eu tô tão feliz. O Felipe Silbera, gente, é o aluno do meu outro curso de ensinar online, ele tem um curso fantástico, o Piano Talks, tô começando a... É o plano de nominação do mundo total aí. Não, mas é muito legal ver essas conexões aí que se fazem. É muito show, muito legal. Mas se você é pianista, ó, vou botar aqui, ó, Piano Talks, fica ligado aí que é legal. Piano Talks. T-A-L-K-S. Bacana. E aí também, mais uma vez, o que que pra mim é a dica bacana que você tá fazendo? Odeio quando as pessoas me falam, eu vou fazer um som, vou fazer um showzinho aí. Não faz showzinho aí, porque showzinho aí dá resultadozinho aí. Exatamente. Se eu vou fazer um showzinho, eu vou ter um resultadozinho aí. Você vai fazer um show de música popular brasileira que tudo bem, não vai ser uau, um mega tribo, mas faz com carinho. Pô, escolha um time aí que vai fazer um arranjozinho pra levar as pessoas pra outro lugar, pra fazer... As pessoas pra sair de casa tem que ter um porquê, pô. Vamos lá fazer um negócio diferente, né? Não precisa ser genial aí, mas pelo menos um carinho diferente, um arranjo. Escolher o time a dedo, tipo, os caras funcionam bem juntos aí. Pra cantor, quando os caras funcionam bem atrás, eles têm um tapete vermelho aí, fantástico, né? Exatamente. E eles têm esse respeito e essa relação com a música brasileira de um jeito já especial, de um jeito já trabalhado. Então, quando eu chego cantando isso, que são as canções que realmente me emocionam e que eu acho que vale a pena cantar com eles tocando desse jeito, aí a coisa se multiplica, né? Exatamente. Aí faz um super momento e aí quando a gente fala que tu vai falar no final do show, tem uma campanha no Catarse que tá rolando, acho que a gente vai te apoiar, vai fazer totalmente sentido, né? Muito legal. Aí, tomara. Claro que vai dar certo. Bacana. Vai ter show de lançamento também quando? Você me falou, eu sei que eu tenho dois shows pra falar, qual é o próximo? O outro show é o de lançamento do disco, que vai ser no dia 17 de outubro e vai ser no Barreto, onde eu cantei por tantos anos. Legal. E vai ter mais algum show, porque lá não é muito grande e uma das recompensas do Catarse são ingressos pra shows, então eu preciso marcar mais uma data, eu ainda não marquei, mas vai ser com certeza esse ano aqui em São Paulo e acho que eu ainda não vou conseguir marcar pro Rio de Janeiro, outros lugares, mas vou fazer pelo menos mais um ou dois aqui em São Paulo. Muito legal. É, com o Barreto tem um negócio meio exclusivo aí, não é todo mundo que consegue aquele orçamento pra ir no Barreto, mas legal pra caramba o negócio é pequeno e como você tá lá com o Tão da Século, já também faz super sentido, mas realmente, dá pra gente aí, mortais aí, um show em outro lugar pra gente poder acompanhar. Pô, o Jásco seria uma boa, tem um monte de casas bem legais. Sim. E com certeza também, depois do, depois da campanha, tu vai ter um monte de gente te seguindo e com certeza tu consegue fechar um show bonitinho num teatro que você vai fechar. Exato. Isso que é o grande lance. É o grande lance. Gente, quando você monta um público, você pode fechar aonde você quiser. E aí, uhul, aí tu tem uma carreira lá, toquinho, né? Com o toquinho, ele não depende mais de tais, etc. ele fecha um show. Às vezes, não é ele, é um promotor, mas o cara sabe que ele vai lotar, então vai lá e contrata. Bacana. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar sobre o teu projeto? Não, é isso. Ele vai até dia 20 e poucos de setembro. A gente já está na metade da meta. Legal. E isso é muito bom. Eu estou, assim, muito feliz com toda a rede, porque realmente é muito legal de ver as pessoas, os amigos, as pessoas que você não conhece que te seguem ajudando, contribuindo, empolgadas, compartilhando a sua campanha. Mas ainda falta, né? 50% é bastante. Então, eu peço aí ajuda de quem estiver me escutando, quem quiser compartilhar, quiser dar uma olhada na campanha. E é isso. Tem umas contrapartidas diferentes aí que precisam ser explicadas, assim? Você teve umas coisas malucas que tem? Malucas, não. Não, às vezes tem pessoas, tem um cara que seguiu o curso também que fez uma recompensa que era o o bando do o bônus do seu Pereira. Ele fazia biscoito. Ele entregou biscoito, assim, porque o negócio dele é biscoito e ele também tem uma pegada super ecológica e tudo. Então, ele tinha umas coisas assim, mas que eu achei super legal. Às vezes a gente tem que fazer coisas não escaláveis e totalmente malucas aí para juntar nossa turma bacana. Você, você, eu vejo, você não foi numa as coisas muito malucas, não, né? Não, malucas não, mas vai ter CD, vai ter o LP, vai ter o ingresso para show. Se a pessoa tiver uma empresa, alguma marca, assim, quiser um pocket show, quiser colocar o logo dela nesses meus vídeos, eu também disponibilizei, que é uma verba mais para cima. E aí, o que tem de diferente é que a fotógrafa que fez as imagens para o CD, as capas, a foto da capa e tudo, ela, a gente pegou frames de um clipe que a gente fez, que também vai sair de uma das músicas, e como recompensa a gente vai fazer uma impressão, são duas fotos de natureza, assim, super bonitas, vão virar postais e vão virar impressões para colocar na parede de papel algodão e tal, uma coisa, uma recompensa artística, assim, também, de um outro produto que o CD e que o clipe gerava. legal, gostei dessa. É, bonito, na campanha dá para ver a foto, são duas imagens bem bonitas. Bacana, bacana. Eu vou deixar também a tua página aqui. Sim. E a tua página, eu vou ter que falar uma coisa aí, porque a Ana me fez um, quando ela entrou no curso, fez um negócio muito legal. Vou ter que contar isso. O que que eu fiz? Não, é que você começou a usar os anons do Facebook. É. É que você não usava os anons do Facebook. Aí você falava, não, vou lá ver o... Eu te aconselhei quando tu chegou a fazer a tua campanha de financiamento coletivo e começar a dar um boost na tua divulgação. A primeira coisa é ter público. Quando a gente tem público, a gente tem o mundo, a gente vende coisas, tudo fica mais fácil. Então, a primeira coisa, ter um curso que está dentro do grande curso Novo Senado Musical, que é o Facebook da Artistas, onde eu ensino a usar o Facebook. Aí você começou a usar do jeito certo e você falou, nossa, quando o negócio, quando a gente usa realmente dá outros resultados. Porque muitos músicos ainda não entendem que aquele negócio é o poder, né? Você vai lá, bota um vídeo e você vai mandar para as pessoas interessadas. Então, me conta aí, rapidinho, você já usava os anúncios? Você já tinha feito alguns anúncios? Já, eu já tinha feito, mas eu usava a minha página de uma maneira muito irregular, assim, porque como eu não tinha exatamente um objetivo, não estava divulgando um trabalho, não tinha um disco para sair, não tinha uma coisa muito clara, assim, isso é uma outra coisa que o curso me ajudou a ter clareza, de você saber exatamente onde você quer ir, o que você quer fazer e se programar para isso. Então, eu usava, assim, de vez em quando eu postava um negócio, eu ia fazer um show, eu postava do show e a resposta que eu tinha era muito pequena e me desanimava para usar. E eu nunca fui uma pessoa também muito ligada o tempo inteiro no Facebook, então, enfim, não tinha muito aquilo muito vivo em mim. Bom, aí eu comecei a fazer o curso, o disco estava para sair, as coisas estavam mais organizadas, você me indicou a usar de uma maneira mais programada e foi o que eu fiz e aí comecei a postar com mais regularidade, comecei a falar do meu projeto, comecei a dizer que o disco ia chegar, comecei a produzir mais conteúdo de vídeo, tocando violão mesmo, que é uma coisa que eu consigo fazer sozinha, comecei a divulgar vídeos antigos que eu tinha, das vezes que eu já cantei com o Tuquinho, outras pessoas e tal e isso aos poucos foi realmente gerando uma interação muito maior com as pessoas. E aí comecei a patrocinar os posts, também com aquele direcionamento, como você explica no curso, e também dá um resultado super legal e o mais legal é isso, é porque você começa a usar e você não sabe usar, você tem que ir testando e errando e aí você começa a saber usar. E eu acho que eu ainda não sei usar direito, estou com umas dúvidas, inclusive, preciso marcar uma conversa com você depois, mas só onde eu cheguei já foi realmente muito mais, porque foi muito legal, está tendo um resultado super legal. Isso, aquele negócio é uma aprendizagem eterna, mas também não é tão complicado assim, não é um bicho de sete mil cabeças assim, mas eu gostei, porque é legal, é exatamente isso, se a primeira coisa você trabalha com música, tenha uma direção, caramba, porque se você não tem direção, as pessoas não vão ver a tua direção, não vão ver para você a direção, tipo, eu sempre falo, bota a intenção no que você faz, a tua página, ela tem que ter uma intenção, não é, tem uma página, fica botando a coisa, não, para isso que ter projeto de financiamento coletivo, financiamento de disco, show pequeno ou grande, vai te dar um direcionamento, e quando você tem isso, é muito mais legal divulgar, porque você tem um projeto no final, né, então isso aqui já te dá direção, e você sacou uma coisa muito legal, é que mesmo que você tenha o teu disco com trio, etc, etc, uma vez você falou, por exemplo, você tem um vídeo cantando Dorival Caim, Demairo Ribó, eu falei, porque é legal pra caramba, você tá lá com o teu violão, bacana, é um momento privilegiado que a gente tá tendo, show de bola, é isso, rede social, não precisa ter TV Globo, não precisa e não deve ter, é pra isso que a gente tá no Facebook, não na TV Globo, que a gente quer esses momentos assim, então é muito legal, quando tu começa a entender isso, fica mais fácil fazer conteúdo, aí impulsiona bonitinho, lembrando gente, pra quem não sabe, dá pra fazer divulgação dentro do Facebook, uau, dá, é, dá, dá sim, e você, a ideia é, também as pessoas tem uma imagem tão ruim, então, tem muitos músicos que falam, isso é quando é patrocinado, tu tá transformando uma coisa ruim em coisa boa, não é isso, tu tá levando uma coisa que é boa ou ruim, eu não vou julgar, e tu vai levar pra mais pessoas que vão ser interessadas naquele assunto, isso é a ideia, e quando tu usa isso do jeito certo, é fantástico, muito legal, muito legal, aí também tem uma outra coisa que ainda a gente, eu vou conseguir, de você, tu vai ver, tu vai conseguir isso, é que como a gente vai botar pila na Ana pra ela vender algum produto de informação, aí ela me falou, mas eu não tenho isso ainda, aí eu falo, gente, todo mundo, eu acredito nisso profundamente, todo mundo tem dentro dele alguma coisa pra ensinar pra outras pessoas, pois, com certeza, dentro desse caminho que tu fez, tem coisas, vamos fazer um teste aí, se você tá assistindo agora, você contou, contou, etc, joga ideias pra Ana, falar, como que você fez aquele, ajuda ela, manda um, se você tá tímido, manda um inbox pra ela, fala, Ana, tu deveria falar disso, como que tu conseguiu aquele lá, porque, a partir do momento que a Ana vai botar um produto de informação na vida dela, vai ser, então, um curso online, né, você vai, seria uma bela, de uma recompensa, super legal, e um jeito de você ganhar dinheiro regularmente, sem ter que dormir e a três da manhã deixando a filha aí com outras pessoas, que é uma coisa bacana, né, como que tu dá, tu já começou a pensar esse aí, todo o produto de informação, ou ainda não? Ainda não, já, essa campanha tá me dando muito trabalho de gerenciar, porque isso também é uma coisa legal de falar, que tem que ficar, né, cuidando dela, e das pessoas que já apoiaram, e pensando como você vai se comunicar com as pessoas a partir desse momento de agora, então, enfim, todo o lançamento, o disco que tá indo pra fábrica, os vídeos, não consegui ainda parar pra pensar nessa coisa da aula, mas tá aqui, tá aqui falando comigo, vamos ver. Legal, 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 gostei, 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 no dia que tu vai conseguir isso, tu vai ver, muito legal. Bom, bacana, gente, a gente tem poucas pessoas ao vivo agora, tudo bem, se por acaso vocês têm perguntas, tá na hora de fazer, se você não tem pergunta ao vivo, você bota depois, ou eu, se você tem perguntas sobre a campanha, sobre as coisas, dos projetos da, tu me promete que tu voltará depois, tu olha aí, eu respondo umas perguntas se tem, e é isso, gente, vamos lá, vamos apoiar o projeto, ah, tá custando a metade, vai fechar daqui a 20 dias, é, mas vamos fazer agora, vamos fazer agora, vocês estão vendo que ela tá ansiosa, não deixa a menina ansiosa assim, ela é mãe de uma filha, adora, que a menina tá ansiosa. Eu acho que essa coisa de fazer uma campanha de financiamento, ela tem uma riqueza, né, da gente conseguir, porque com muito pouco você pode ajudar alguém e criar, e apoiar uma cultura que você acredita, uma música que você gosta, então, eu acho que esse negócio do Catarse ainda tem essa beleza, sabe, a pessoa, ela ajuda um projeto que é pessoal, mas ela ajuda a música, ela ajuda a cultura que ela acredita, ela ajuda um cenário que ela quer ver, e eu acho isso super rico, assim, tudo. Total, eu amo financiamento coletivo, eu criei um problema, que agora todos os meus alunos estão fazendo financiamento coletivo, eu criei uma linha de orçamento lá em casa pra apoiar o financiamento coletivo, mas eu acho super legal, realmente, tipo, vejo muitas pessoas reclamarem que não veem a cultura que eles querem na televisão e tudo, a cultura que você quer ela tá aqui, pô, ela tá aqui na internet, nos projetos que você pode ajudar com dinheiro, realmente, relativamente pequeno, e sempre ganhando alguma coisa e troca, né, tem uma contrapartida, não é simplesmente doar, tem uma contrapartida legal do outro lado. E acho que a gente vive um momento muito assim, né, Jacques, no mundo, assim, de entender a força que o coletivo pode ter, que as nossas ações em rede podem causar, não só na música, no financiamento de uma cultura, como na maneira como a gente se comporta socialmente, na comida que a gente compra, se é orgânica, se não é, enfim, como a gente, como a gente vive politicamente, eu acho que... como a gente se transporta, como a gente se transporta, como a gente se transporta, Exatamente. 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 Não é passivo, não é acontecendo pra gente, não, a gente é a motor, é a torre, essa história toda. e a gente é uma parte do todo, né, se a gente entende isso, que o todo é feito, a gente não é isolado, faz mais sentido viver assim. Muito legal, com certeza, adorei. Vamos parar aqui, vamos parar aqui, porque eu não vou falar melhor do que você falou agora. Maravilha. Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado, vou te devolver pra sua filha aí. Imagina, ela ainda não chegou da escola, vai chegar daqui a pouquinho. Ah, é? Caramba, eu vou cantar, uns três horas, tá de noite já. Ela sai às seis, ela deve estar chegando. Tá bom, legal. E boa sorte aí, parabéns pelo trabalho, tô louco pra escutar mais. Obrigada, vai sair em breve, o single, eu acho que sai, a gente vai fazer um, vai lançar um single antes do disco, que deve sair agora no final desse mês, ou na primeira semana de outubro. E é isso, amanhã tem o show no Jazz B, pra esquentar os corações, né, nesse friozinho que tá fazendo. Sim. E estamos aí, estamos aí lá, fazendo música, resistindo. Muito legal, e parabéns, muito legal ver essa trajetória aí, desde a primeira vez que a gente se encontrou lá em Paris. Valeu, Jazz. Quem ia pensar que você ia estar fazendo tantas coisas e eu fazer minhas loucuras aí? Era, era, era muito impensável, na verdade. não dava pra ir imaginando. Muito legal, obrigado pela atenção, obrigado pra você que está assistindo aí, se você curtiu, dá aquela, curtir, compartilha aí, quem sabe, se você pode ajudar a Ana, ou me ajudar com esses projetos aí. E é isso aí, muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau, valeu. tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.